Olá Brasil, a paz do Senhor Jesus e ao mundo que Deus nos abençoe a todos nos dando muita saúde, proteção, prosperidade, paz e alegria, qualidade de vida para que possamos bem dizer e testemunhar as grandezas, as maravilhas, as realizações, as obras de Deus que Deus te abençoe abundantemente, hoje Deus nos dá uma palavra muito interessante nessa madrugada eu estava meditando desde as três horas da manhã até varar a madrugada o dia né, até varar o dia, amanhecer o dia e lutando contra os inimigos da obra de Deus em oração né, e às vezes não estão longe não os inimigos da obra de Deus, estão bem próximos aliás é uma estratégia de satanás né, que a obra de Deus é perfeita, mas Deus cuida dela e no tempo certo ele sempre vai colocá-la no devido lugar, você que está aí aflito, você que está aí preocupado você que está diante de uma tribulação, é bom você saber que Deus está cuidando de você os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, a lâmpada do Senhor está acesa sobre a nossa vida eu queria chamar a atenção de bispos, pastores, esposas, obreiros, missionários enfim, todos que estão envolvidos na obra e você que acredita também na palavra, para esse ensinamento que Deus nos dá aqui em Provérbios capítulo 30 tá, diz assim, as palavras de Agur Agur era um homem né, como você, como eu e era um homem experimentado né, um homem que detectou falhas é, cometeu erros na vida e naquele exato momento ele ele proferiu essas palavras é, em Provérbios capítulo 30 disse o homem fadiguei-me ó Deus fadiguei-me ó Deus estou exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem não tenho inteligência de homem não aprendi a sabedoria nem tenho conhecimento do santo isso é, são palavras de quem quem estava lutando contra as adversidades contra as dificuldades os adversários estavam já sem forças tá e às vezes nós nos encontramos desta maneira a gente se cansa e esse fadiguei-me ou seja, cansei-me é não era fisicamente falando é claro a Gol não estava cansado fisicamente ele estava cansado espiritualmente psicologicamente ele estava no limite das forças dele da esperança da fé tá e mesmo estando é, acima de nós mesmo sendo mais íntimo de Deus do que nós estando mais próximo ele também chegou um momento que ele se cansou cansou de lutar né e às vezes a gente cansa mesmo tem hora que as forças se vão tá a esperança começa a enfraquecer a fé se abate e é necessário buscar porque tudo isso vem de Deus são virtudes que não são próprias do homem e muito menos é de terceiros né de outros essas virtudes não são próprias nossas não e de amigos muito menos porque às vezes as decepções vêm dos amigos é as frustrações as as adversidades então as traições e aí é preciso o que? é preciso buscar em Deus porque isso tudo vem de Deus então presta atenção no que esse homem falou disse o homem ó fadiguei meu Deus fadiguei meu Deus você já deve ter se expressado desta maneira repetindo né as palavras quando é assim é porque a pessoa está realmente cansada e Agu estava cansado muito cansado de repente você está se sentindo assim também cansado de lutar de esperar de orar de buscar de recorrer né e a palavra de Deus é exatamente para aqueles que precisam muito é um remédio infalível é um antídoto isso aqui é a palavra de Deus porque ficou registrado como exemplo para nós aí continuando ele diz assim estou exausto porque sou demasiadamente estúpido para ser homem não tem inteligência de homem quer dizer o sujeito com aquele nível de sabedoria o sujeito com aquele aquele nível de espiritualidade se cansou e entendia que não era que não era sábio o bastante para ser homem nem para ser homem e olha que o homem é falho o homem é carne é erva é flor da erva a sua glória o sujeito ele ele usou palavras com tanta sabedoria para conquistar o favor de Deus a graça de Deus ele ao invés de orar em tom de cobrança porque é natural é comum nos homens hoje orar em tom de cobrança é como se merecesse alguma coisa já sofri demais já passei por isso eu não mereço isso é Deus tem que fazer é ou não é o homem gosta de fazer isso de orar então o sujeito ele confessa para Deus que nem digno de ser homem de ser chamado de homem ele era tão falho tão insignificante ele fala porque sou demasiadamente estúpido para ser homem não tenho inteligência de homem não aprendi a sabedoria nem tenho conhecimento do santo aí no versículo 4 o espírito santo ele ele toma a palavra olha que interessante bispos pastores pastoras e missionárias obreiros no versículo 4 Deus o espírito santo toma a palavra dele e diz assim quem subiu aos céus e desceu isso aqui a gente vê lá no evangelho também no evangelho perdão isso aqui a gente vê lá no evangelho acho que é aliás na carta de paulo romanos capítulo 10 se não me engano em romanos 10 aí diz assim quem encerrou os ventos nos seus punhos quem amarrou as águas na sua roupa quem estabeleceu todas as extremidades da terra qual é o teu nome qual é o seu nome ou qual é o nome do seu filho se é que sabes quer dizer milhares de anos antes de Deus enviar o filho dele à terra o agu de alguma maneira na oração dele ele profetizou a vinda de Jesus a primeira né vinda de Jesus ele menciona o filho de Deus sendo que o filho de Deus não tinha vindo ainda à terra aliás veio depois de milhares de anos né de muitos séculos aí eu fico pensando como como Deus ele toma nossa oração quando nós oramos em tom de humildade reconhecendo a insignificância as limitações a necessidade de se estar na presença dele de se reconciliar de se buscar o perdão a coisa é extraordinária mesmo maravilhosa a sabedoria ela é maravilhosa porque esse homem ele começa orando num tom de humildade tá e de sabedoria daqui a pouco Deus ele começa a revelar coisas a ele quem foi que disse pra ele pro Agu sobre o filho de Deus né naquela época muitos anos antes aí ele ainda fala quem subiu aos céus e desceu Paulo repete isso Paulo fala não pergunta né ele fala pra não perguntar quem subiu pra trazer o filho né e aí é quem encerrou os ventos nos seus punhos de uma certa maneira certa forma o Espírito Santo começa a revelar a ele a grandeza de Deus dizendo pra ele que Deus controla o vento nos punhos tá Deus segura os ventos nos seus punhos nas suas mãos quer dizer tudo está sob o controle de Deus né pra uma pessoa fadigada pra uma pessoa cansada exausta pra uma pessoa pensando em desistir uma revelação dessa é o livramento é a cura é é é o resgate tá uma revelação dessas pra quem está no limite pra quem está pensando em desistir está exausto está aflito é um resgate aí ele diz assim quem encerrou os ventos nos seus punhos quem amarrou as águas na sua roupa quem estabeleceu todas as extremidades da terra quer dizer quem fez essas coisas grandiosas né pra que o próprio Agu pudesse é fazer um comparativo né é trazer pra junto dele essas obras extraordinárias grandiosas olha a lembrança né e se lembrar do que Deus fez e comparar com o tamanho das suas dificuldades nesse momento de dificuldades de lutas de de medo de terror por parte de algumas pessoas quando a pessoa está longe de Deus ela fica assustada amedrontada espantada enfim vulnerável se sente vulnerável né porque quando a pessoa está na presença de Deus que era o caso de Agu logo vem a confirmação da resposta de Deus isso aqui já era a resposta de Deus pra vida dele porque ele começa dizendo pra Deus que não aguentava mais foi isso que ele quis dizer estava exausto cansado fadigado e aí Deus o Espírito Santo na boca dele fala quem foi que encerrou o vento nos seus punhos ou seja quem faz parar de ventar ou quem faz ventar quem segura o vento na sua mão quem amarrou as águas na sua roupa ou seja quem segura as águas pra que não destrua todas as coisas quem estabeleceu todas as extremidades da terra quem foi que fez a terra qual é o seu nome ou qual o nome do seu filho se é que sabe que o filho participou da criação Jesus estava lá ao lado do pai e o Espírito Santo revela ao agul que Deus não fez sozinho o filho estava com ele lá o filho Jesus Cristo que ainda não tinha se manifestado na terra aí continuando o versículo 5 de toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiam que mudança de sentimento de comportamento de pensamento de atitude aí a oração ela nos coloca na dependência de Deus e isso provoca uma mudança ele se humilhou porque primeiro ele disse que ele era estúpido demais para ser homem e hoje em dia tem homens que se acham os próprios deuses porém ele na sua humildade disse que ele estava fatigado mas porém ele estava esperando em Deus e Deus deu a resposta imediatamente a maioria se acha acima da média sim isso aí o ser humano ele é assim ele é assim ele com toda essa direção de Deus inspiração de Deus ele estava se rebaixando se humilhando diante daquele que realmente é que é o Deus todo poderoso que fez todas essas coisas quem consegue amarrar água na roupa por mais que você queira você não consegue segurar um copo d'água numa roupa isso é uma figura de linguagem quem detém as águas quem controla as águas controla o vento no punho se você não sabe nem para onde o vento vai de onde ele vem só o poderoso Deus então ele exaltou a grandeza de Deus e Deus o respondeu por isso ele fala toda palavra de Deus é pura e ele é escudo para os que nele confiam então não podemos deixar de confiar porque se confiarmos Deus certamente vai nos atender embora a fatiga o cansaço ali a exaustão esteja chegando em nossa vida na humanidade se confiarmos ele vai nos atender e responder as nossas necessidades escudo é um instrumento é uma arma sim de proteção de defesa escudo é arma de defesa não é de ataque é quando um policial por exemplo ele está ele está ele está embraçado ele está com o seu escudo ali no seu braço nos seus braços então ele ele se protege dos ataques as armas que vem contra alguém que está com escudo bate contra o escudo então é quando a bíblia diz não é uma nem dez nem vinte né são são muitas as citações bíblicas onde encontramos a palavra escudo Deus é nosso escudo Deus é nossa fortaleza Deus é nosso refúgio né isso significa que quando alguém confia em Deus Deus está à frente Deus ele protege ele forma uma barreira uma trincheira sim tá quando alguém tenta alguma coisa contra você é contra Deus que está fazendo qualquer investida de satanás contra você que confia em Deus contra nós que confiamos em Deus é contra Deus e Deus não perde nenhuma batalha Deus é invencível ele é invencível nas batalhas então quando você confia em Deus ele prontamente se faz seu escudo e se você está confiante nele pode estar certo que o que fizerem contra você o que forjarem contra você vai bater contra Deus não contra você continuando diz assim nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda olha só nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso que coisa né acrescentar o que né se a Bíblia diz que Deus está na minha frente de batalha e que os que vêm contra mim batem primeiro contra Deus eu vou acrescentar o que eu nem preciso acrescentar para dizer que você vai ser livre para dizer que você vai estar a salvo dessa situação desta epidemia das investidas de satanás para dizer que a sua vida vai ser protegida vai ser abençoada não precisa acrescentar nada inventar é o que eu digo para os bispos né e pastores às vezes eu percebo um ou outro querendo inventar eu já aviso logo não inventa não inventa é simples e eficaz a palavra de Deus é como diz aqui é pura né toda palavra de Deus é pura ele é escudo para os que nele confiam nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso porque ele só vai fazer cumprir aquilo que está escrito aquilo que prometeu duas coisas te peço na oração ele fala com Deus não mais negues antes que eu morra afasta de mim a falsidade e a mentira e me dês não me dês nem a pobreza e nem riqueza dá-me o pão que me for necessário para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o senhor ou que empobrecido venha a furtar e profana o nome de Deus que coisa maravilhosa que sabedoria as palavras realmente desse homem são dignas de um hino de um louvor de uma poesia ele ele na oração ele pede ele está muito preocupado com a fidelidade com a aliança dele com Deus ele não quer perder a presença de Deus então ao invés de deixar florar a ambição a pessoa que é muito ambiciosa deveria meditar nisso aqui não é verdade? então ele faz o que? ele pede para Deus antes dele morrer duas coisas afastar dele a mentira e a falsidade que o mundo está cheio dela e e pede que não dê não deixe ele ser pobre demais quer dizer ser pobre nem rico ele ele quer ter a fartura o suficiente né enfim para uma vida saudável uma vida com qualidade mas quando a pessoa tem demais ela a tendência é ela confiar naquilo que ela conquistou que ela tem nos recursos quando não tem nada passa pensamentos negativos na cabeça dela então ele falou eu não quero ser pobre para não furtar alguma coisa tirar alguma coisa de alguém e profanar o nome do senhor porque todo mundo sabia que ele era crente em Deus e queria dar um bom testemunho então eu não quero eu não quero viver na miséria ele disse mas também não quero riqueza não quero demais para não suceder que eu venha me achar autossuficiente me afastar dos caminhos de Deus aquela história não tenho tempo para isso não tenho tempo para ir na igreja não tenho tempo para orar tem gente que chega a pensar que o que tem é suficiente que não pode perder não há possibilidade de perder aquilo quando há quando há sem falar que a pessoa não vai levar absolutamente nada dessa terra então é interessante a sabedoria mesmo desse homem duas coisas te peço não me as negues antes que eu morra afasta de mim a falsidade e a mentira isso é básico fundamental não me des nem a pobreza nem a riqueza dai-me o pão que me for necessário pão ele não está falando necessariamente de comida ele é falando no sentido de uma vida abençoada estável uma vida com qualidade mas sem ter para esbanjar para subestima como é que fala para colocar as pessoas abaixo né olhar de forma altiva ou com superioridade a se achar acima da média subjulgar né a palavra é essa quando a pessoa tem demais ela quer subjulgar os outros ela acha que está realmente acima em todos os sentidos ela conquista com dinheiro influência enfim e as vezes corrompe pessoas né ela chega ao poder e aí o pedido a oração do Agô é que ele não queria nem a pobreza nem a riqueza ele queria ter uma vida abençoada só isso né versículo 9 é isso? não versículo 10 versículo 10 continua bispo não calunize o servo diante de seu senhor para que aquele te não amaldiçoe e fiques culpado há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia há daqueles com altivo são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras há daqueles cujos dentes são espadas e cujo queixais são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens está vendo? isso aí é tem algumas classes que que praticam muito esse tipo de coisa né infelizmente nós estamos vivendo isso no Brasil estamos vivendo isso presenciando a disputa pelo poder pela riqueza do país e aqueles mais pobres mais necessitados vivem na aflição enquanto uns disputam o poder parte está na imprensa parte está na política parte está no judiciário não pode generalizar nenhum dos segmentos e outros segmentos até nas igrejas então a altivez o sujeito ele se esquece por alguns momentos da insignificância da vulnerabilidade da falibilidade humana né o quanto o sujeito está sujeito vulnerável quando a pessoa se esquece que ela tem as mesmas paixões que os outros as mesmas necessidades as mesmas fraquezas e a vulnerabilidade de todos né agora nessa epidemia você vê ricos desesperados principalmente os ricos e tem gente que nem dorme não o que eu vou fazer com que eu conquistei se eu contrair a doença né tem muita gente pensando assim e tem muita gente que quer conquistar e nem aproveita né daquilo que conquistou só quer prazer não vive então Deus ele ele entra ele toma a boca deste homem para nos abençoar a nós bispos pastores obreiros e ao povo de Deus as autoridades tá então a insignificância do homem na verdade nós somos estúpidos demais para ser homens tá e para ser homem eu ainda tenho que evoluir imagina então é esse quer dizer ele pra ser homem teria que evoluir imagina nós é verdade imagina a gente então vamos orar eu queria que você meditasse nessa palavra deixa de lado a ambição tá a altivez quer dizer a vaidade a prepotência o orgulho e reconheça a grandeza de Deus e a insignificância do homem tá bom vamos falar com Deus agora Senhor nosso Deus e poderoso Pai graças te damos por tudo que o Senhor tem nos falado nos mostrado pela tua palavra que é viva e eficaz e tem sim nos fortalecido tem sido escudo Senhor tem protegido aqueles que temem e confiam em ti então que essa pessoa que ora conosco neste momento Pai ela possa se sentir protegida ela possa se sentir guardada envia os teus anjos Pai pra restaurar pra reavivar a fé o ânimo a esperança Pai porque sem esperança a pessoa não consegue viver ela perde Senhor até mesmo a vida porque a vida está na esperança viva de que o Senhor é com ela então toma em tuas santas mãos e não permita que as vaidades Senhor que os problemas venham tomar conta da nossa vida mas que o teu poder Senhor venha agir e mostra sim Senhor as pessoas que agem dessas maneiras erradas que elas não são eternas nesse mundo que elas não vão viver aqui pra sempre e querem só conquistar mais e mais a cada dia mas se esquecem da verdadeira vida que vem do Senhor da salvação o Senhor está tentando mostrar isso ao mundo à humanidade então que eles entendam que eles vejam Senhor Jesus que não somos nada que dependemos de ti pra tudo que basta tirar o fôlego de vida que o Senhor nos deu pra vida acabar então mostra nós te pedimos abre os olhos meu pai pra que eles se convertam e se voltem a ti e a tua ira possa passar guarda cada coração e aquele que ora conosco neste momento confiando acreditando e se humilhando que ele possa ser tocado por ti e receba sim a restauração a transformação receba o toque da tua mão poderosa pra curar salvar e restaurar prospera Senhor por favor a vida daqueles que tem ajudado a tua obra tem sido fiéis nos dízimos nas ofertas patrocinando Senhor essa programação que o teu poder possa agir na vida deles abrindo as portas e que eles sim comam o melhor desta terra pra glória do teu nome em nome de Jesus Pai Senhor tem misericórdia das nações do mundo inteiro da população mundial que está em pânico tem sim e acaba Senhor com esta epidemia faz cessar a sua ira essa praga sobre a humanidade Pai perdoa a humanidade dá mais uma chance mais uma oportunidade sim meu Deus Pai abençoa esta nação este país proteja a vida do nosso presidente da sua família dos seus ministros proteja Pai dos parlamentares das autoridades do judiciário abençoa Pai dê sabedoria meu Pai faz com que o teu povo prospere essa nação prospere cura Senhor os que estão com sintomas do coronavírus de câncer com lepra HIV diabetes todo tipo de imundície de enfermidade cisto mioma câncer de próstata dores no corpo dores de cabeça meu Deus restaura a vida dessa pessoa o coagro o cérebro essa criatura que sofreu um acidente o filho sofreu um parente que está nas últimas no hospital e ela pede ela ora conosco alcance essa vida agora Pai dê vitória consagra a água e quem beber receba a vida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo para a glória do Senhor amém bíblia da água abençoada em nome de Jesus graças a Deus Deus abençoe abundantemente eu queria que você me ajudasse a continuar fazendo esse programa e está bem difícil mesmo bem difícil tá é preciso muita ajuda mesmo compreensão domingo agora se Deus quiser vamos estar às sete às dez da manhã ministrando com trinta por cento da capacidade da igreja tá é devidamente equipado não que isso seja garantia garantia é Deus garantia é a fé é a esperança em Deus é a oração é a humilhação diante de Deus isso é garantia tá essa é a minha fé eu vivo pela fé não sou médico sou cientista nunca pretendi ser eu aprendi a viver pela fé meu justo viverá pela fé eu estou convocando venha traga a sua máscara e ali temos o álcool chéu com os obreiros na porta com os bispos vamos ministrar dorar louvar traga a sua oferta para ajudar uma oferta de mil reais de quinhentos reais de duzentos de cem de cinquenta de vinte traga a sua oferta como Moisés pediu na lei e como Jesus mandou o leproso também apresentar que fora curado Jesus não aboliu ele falou apresenta a sua oferta ao sacerdote falou com o leproso então traga o seu dismo na presença do Senhor e você que não pode apresenta você que não pode vir nós assistimos em algum lugar que não foi liberado ainda então você apresenta lá na conta da igreja no banco na Caixa no Bradesco no Banco do Brasil apresenta a sua oferta tá bom? é muito importante isso lembrando que a igreja também está aberta durante a semana semana inteira nós estaremos domingo a igreja está aberta todos os dias você pode ir hoje amanhã pode vir então isso na capital e nas demais igrejas o atendimento tá bom? Deus abençoe fiquem com Deus voltamos a qualquer momento Deus abençoe